Olha só, gente, pro nosso projeto, vamos precisar de um galão desse aqui, de 5 litros, tá? O que foi que eu fiz aqui, gente? Eu já adiantei aqui esse passo. Eu coloquei a régua e vim marcando, aqui eu botei uma bacinha pra fazer esse oval, eu vim marcando aqui as divisões, aqui, tá? E aqui também fiz a mesma coisa, mas eu tenho na minha página um molde dessa janela. Com o palito de picolé, ó, eu marquei aqui o tamanho, que é pra ficar aqui, ó, todos o mesmo tamanho. Olha só, e fui marcando, marcando, e depois eu vim com a régua e passei o risco, tá? Não tem segredo. Aqui eu coloquei um copo, fiz um circo aí, não tá tão bonito. Aqui eu vim, ó, pontilhando e depois eu fui fazendo as ondinhas pra gente vir tirando. E vamos tirar até aqui. Até aqui, né? Uma colega minha, inscrita também do canal, a Luziara, ela fez uma casinha parecida com essa, só que ela usou papelão aqui. Eu tô usando mais ou menos a ideia dela, pra mim, mas eu tô fazendo vaso. O que nós vamos ter aqui, gente, de vasinho, é só essa parte aqui, ó. Somente, então vai ter que ser uma planta rasteira bem pequena, tá? Mas fica super legal, super bonito, tá? Então a gente vai fazer o quê? O galão, ele vai ficar todo inteiro, né? Então nós vamos abrir essa faixa aqui, ó, usando um estilete ou uma tesoura. Eu tenho aqui esse bisturi, você compra no Mercado Livre, tá? Vem as lâminas novinhas aí, mas você pode cortar com estilete. Eu não sei nem se dá pra cortar com ele, porque tem galões que são muito duros. E acaba que não dá, mas vou tentar aqui, né, gente? Tentar ver se dá certo. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou abrir cada espaçozinho desse aqui, seguindo o risco. O importante é o risco, gente. Tá bem feito, tá? Eu não faço bem feito, não vou mentir, né, gente? Faço mal feito, mas por quê? Porque eu já tenho o costume de cortar, então eu já tenho mais ou menos uma noção do que fazer. Mas quem não tem o hábito de tá cortando, embalagem, essas coisas assim, faz o risco perfeito. Pra quê? Pra você ter ali a linha, né? Pra você fazer o seu trabalho seguindo perfeitamente, tá? Se fizer torto, vai ficar torto, porque você tem que seguir, né? Eu, porque como já corto garrafa todos os dias, galões, acabo pegando ali aquela manha de onde cortar bem, bem, né? Mas vocês marquem bem marcado pra não ter nenhum problema. Olha só. Aí aqui eu vou tirando essas pecinhas aqui, ó. Olha só. Vou tirando cada uma. E essas listrinhas vão ficar, tá? Aí vou tirando e deixando cada espacinho desse. E vou, gente, fazendo isso por toda a minha garrafa aqui, o meu galão, tá? Não adianta eu mostrar, gente, todo o corte. Por quê? Porque não adianta, porque é a mesma coisa, ó. Tirei três aqui, né? Aliás, quatro. Aí o que fica torstinho, ó, que tá torto, a gente vai ajeitando depois. Deixando mais retinho possível. Aí eu vou tirar esses meios aqui, ó. Olha só, gente, eu já tirei aqui e eu resolvi deixar essa parte aqui, ó. Pra ficar mais alto, pra ficar só quatro furos aqui e vou deixar isso. Tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, gente. A mesma coisa. E olha só, gente, eu já tirei aqui. Tirei aqui. Tirei aqui. E aqui. Ficou dessa forma aqui. Eu já dei uma aberturinha aqui. A gente vai tirar essa parte aqui, ó. Pra ficar melhor pra cortar. Essa minha garrafa aqui é de álcool em gel. A gente tá até com álcool em gel, porque ela é muito pra gente lavar ela. Assim eu deixo ela lavar depois. Ó, tirei aqui. E agora eu vou subir aqui, ó. Que é o espaço, né, aqui. Pra fazer esses pauzinhos aqui, ó. A gente vem aqui dividindo eles pra ficar melhor. E vai tirar as partes do meio, igualzinho como eu fiz pra fazer os quadradinhos aí da janela. Corta até chegar na madeirinha, tudinho, ó. Aqui, ó. Vai dividindo tudinho. Essa parte aqui é do mesmo jeito, ó. A gente vai tirar só as partes do meio. Se você quer dúvida, deixa eu procurar uma parte mais mole aqui. Sempre tem um canto dele que é mais mole e outros não. Lembrando a vocês que dá pra fazer com o estilete, gente, tá? Ó, aqui eu já tirei aqui, ó. Um quadradinho. Tirei esse outro aqui de cima também, deixando a madeirinha deitada, né, gente? Olha só. Aqui é só seguir do jeito que tá aqui. Aqui nessa parte aqui a gente tira também só o meio. Pra nossa cerca ficar aqui segurando, né, na parte daqui do galão. Tá vendo? A gente abre só aqui e tira aqui. Pra fazer a madeirinha. E aqui tá a madeirinha, a gente vai arredondando tudinho. E eu vou tirar aqui do meio esses pedacinhos. E aqui também é só seguir a ordem aqui. Né, do... Do risco, ó. Vai fazendo aqui. Olha só. Vai deixando a ondinha aí. É o detalhe da casinha. Olha só. A gente vai dando os detalhes, gente, ó. Vai arredondando até ficar tudo certinho. E olha só, meus amores. Eu já fui, ó. Cortei seguindo aqui, ó. Tirei aqui a parte do meio. E essa parte aqui, tá? Olha só. E agora eu vou limpar pra poder a gente pintar, tá bom? Vou passar aqui sorvente. O removedor de esmalte pra tá limpando o nosso trabalho. Olha só, meus amores. Eu já tirei aqui, ó. É o... A marca do piloto, né? Da caneta permanente. E vou pintar, gente, usando essa tinta aqui, ó. Tinta spray, uso geral, na cor vermelha, tá? Mas é melhor vocês pintarem usando mesmo o prime com tinta PVA. Porque dura mais, fixa mais. Eu vou passar umas quatro da mão pra ter mais durabilidade, tá? Mas se for um projeto rápido pra alguma coisa aí, dá pra vocês verem usando essa aqui. Mas tem que ser umas quatro da mão com intervalo bem longo, tá, gente? De umas duas horas a mais pra cada da mão. Então eu vou pintar hoje e amanhã. Eu mostro pra vocês. Já é noite, né? Então... É isso aí. Vamos lá pintar no quintal. Já tá com máscara, tá, gente? Porque o cheiro é um pouco forte, tá bom? E ficou assim. O vaso não ficou tão pequeno, gente. Ficou aqui uns seis centímetros, sete centímetros de altura. Dá pra você plantar uma plantinha aí. Vai ficar show de bola. Eu vou lá pintar e volto mostrando pra vocês. Olha só, meus amores. Já pintei ela todinha de vermelho. Eu vou usar, gente, a minha pra plantar, tá? Mas você pode estar usando aí... A minha intenção aqui é mostrar pra vocês o corte, né? Que eu fiz. Então, aí vocês vão usar no que quiser. Se vocês quiserem fazer dela alguma coisa natalina, vão colocar luzinhas aí, tá? Se vocês quiserem fazer dela um porta-chave, é só colocar aqui os ganchinhos, tá? Se quiser fazer vaso, que é o meu caso, faz o vasinho. Dá pra plantar daqui pra cá. Dá pra fazer muitas coisas com esse corte de galão. Se você tiver o galão colorido, gente, não precisa pintar, né? Você vai só cortar e não precisa você vir pintando, tá, meus amores? Você pode fazer aí várias utilidades com um galão, tá? Diga aí pra mim no que você usaria, tá? Você pode colocar aqui um vasinho, olha, de flores. Também pra decorar. E fazer, né, implementar aí com alguma coisa aí pra que você queria ou gostaria, tá bom? E eu amei, gente, tá? Ficou super fofo. Eu amei, mas é que eu pretendo plantar. Mas aí fica aí a critério de cada um. Então, escrevam aí, gente, nos comentários, tá? O que você faria com a casinha, pra que utilidade você usaria. Lembrando a vocês, gente, dá pra fazer porta-chave, colocando os ganchinhos, dá pra colocar aí no jardim. Dá pra você vir fazendo várias utilizações com esse modelo de porte, tá bom? Eu vou plantar o meu, vou plantar plantas pequenas que dê pra ver o detalhe aí do meu galão, tá? Olha só. Eu super mega adorei, gente. Obrigada, Luziara, pela dica dela totalmente diferente, mas com algumas características muito parecidas, tá, gente? Mas ficou aí bem legal e eu amei. Beijos. Tchau, meus amores. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês grandemente. Se fizer, posta lá no Instagram e me marca, tá bom? Que eu tô sempre aí, gente, compartilhando aí as ideias que as meninas me mandam no Instagram. Então, fica aí a critério de vocês, se quiserem aí fazer e mandar pra mim, pra mim ver, tá bom? Beijos, gente. Tchau, tchau.